Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, do IPVC Mas tá mais baixo, eu falei, gente, já que é pra escolher, né? Porque a gente não tem esses looks todos os dias Então vamos deixar pra amanhã o mais quentinho Amanhã eu vou vir com blazer de lã, então Eu duvido Primeiramente, bom dia Segundamente, eu duvido, Totó Mas hoje é o dia do look, né, Mari? Não, olha, gente A Kelly tá aqui falando de Londres A Dani ali fora também falou Gente, tá bom, Londres eu também queria Mas se fosse pelo menos de gramado Ai, tudo pra mim Gente, eu não sei vocês aí de casa Mas eu, Mari, não tenho muitos looks no guarda-roupa não, tá? Nem se engane Mas eu adoro o frio Eu amo Legal, somos dois Pena que aqui só faz duas semaninhas Ai, que bom, estamos em casa Não tenho maturidade pra estar aguentando hoje Nem talvez amanhã, mas Nem roupa, mas estamos juntos aí Eu cheguei, olhei lá de fora Olhei o Totó, falei, nossa, o Totó tá de blusa Porque não dá pra ver que é uma camisa, né? Gente, não é blusa, não Nem se enganem como eu Porque é uma camisa Eu vim com um blazer Ah, mas também na hora que a gente acordou Gente, a hora que eu acordei Tava 8 graus, sim Isso Agora já deve estar 11 Então, agora já deve estar 11 Mais ou menos Só que Tava 8 graus Então, nesse Tinha que vir Se esperava, né? Claro que o Totó viesse mais agasalhado Com cachecol Cachecol já é muito curto Ele ainda luta, né? Que nada chega aos pés do sul Vamos ver amanhã Não, não é isso, não É que o couro tá acostumado mesmo Diferente aqui O Israel, por exemplo, tá sofrendo Pra fazer reportagem Justamente porque ele é Dessa região, né? Não, e olha Pois é, e olha que o Israel Vem de Campo Grande, né? E Campo Grande é um pouquinho Mais frio do que aqui Por exemplo, hoje de manhã Minha prima tava conversando comigo Ela mora lá Enquanto aqui tava 8 graus Lá tava 4 Aí, tá vendo? E a sensação de zero Zero, né? Então, lá é um pouco mais frio Então, o Israel devia estar acostumado Tadinho, vamos lá Vamos, o que que nós temos aí, Didi? Vamos começar Tô com o que que eu mandei primeiro pra você hoje Da Angélica Da Angélica Gente, Angélica A gente tava conversando aqui nos bastidores Que Angélica trabalha quando ela quer, né? Isso, é verdade Ah, eu quero trabalhar esse ano Esse ano eu não quero, não Vou ficar em casa O marido ganha um pouquinho mais que ela, né? Não, nem com isso Eu acho que ela nem precisa do marido, não, Totó Hoje em dia as mulheres são bem, assim, ponderadas Bem independentes Independentes No caso dela, sim, né? Ela já tem uma carreira própria É, ela antes do marido Ela já tinha uma carreira Então, ela Ah, esse ano eu vou trabalhar Mas ajuda, né? Já pensou como é que fica o saldo bancário? Mas é claro Ah, paga o outro gasta Exatamente isso Vocês não iam querer, assim? Que os maridos de vocês estivessem, assim, bem sucedido? Como já diz o ditado, né, Totó? Querer não é poder Mas a gente queria, sim, óbvio Ah, eu gosto de provocar Mas olha só, Angélica Se a gente fosse igual a Angélica A gente não ia depender dos maridos Mas igual, certeza Bora lá Mas ela tá de volta, então? Ela está de volta nas telinhas E agora de um jeito bem diferente Ela vai apresentar um programa na HBO Max Sobre mapa astral Que eu vi Jornada astral Olha só Então, assim, vamos supor que você é um famoso Que vai lá na bancada dela Ela vai falar sobre o seu signo Sobre o que você acha Poxa, que legal Tipo assim, ah, eu sou psiana, né? Sou de peixes Mari, o que você acha que é mais fofo no seu signo? O que você acha que é ruim no seu signo? Então ela vai falar aí da jornada astral das pessoas Um tanto quanto diferente Pra quem gosta de signos Eu falo assim Eu conheço, mas eu não sei nada, gente Peixes E enfim, é isso Mais nada Eu apresento aqui na Cultura FM Logo depois do Acaso é Sua Pela TV Tem também as previsões astrológicas É verdade E você pode falar, né? Não, me mandam as previsões Porque eu fazer previsões astrológicas Eu não ia conseguir E eu, sinceramente, já não acredito Então já vai ser um programa bem relevante Então, às vezes eu tô aqui Eu escuto mesmo, Toto, você falando Por exemplo Peixes, a cor sua hoje é vermelho E eu tô de cinza Deu vixi Já não vai rolar, gente Porque, ó, já não tá dando certo Nossa, mas que reviravolta, né? Ela apresentou Estrelas Que era um programa também ali De um bate-papo De Conhecendo a Vida Depois teve aquele outro programa Que eu não me lembro o nome Que as pessoas na rua Pessoas desconhecidas Conquistavam Premiações Agora, mapa astral Gente, eu nem sei se tem mais Esse programa aqui Eu lembro dela Mas eu lembro dela No video show Que era um programa tarde Que passava antes da sessão da tarde E as pessoas iam lá participar Tipo assim, de perguntas Na novela tal Como que era o nome do pai Da fulana, entendeu? E as pessoas participavam Eu lembro da Angélica Lá no video show E depois no Estrelas Que eu acompanhei um bom tempo Com a Ivete Eu assisti algumas coisas Que ela fez com a Ivete Enfim, vários famosos Eu lembro dela Quando ela cantava Aquela música Vou de táxi Nossa Fazia evidência Aquela mancha Que ela tem na coxa De blue jeans Isso Total Eu lembro também Assim Mas só foi essa música Que ela teve? Só De blue jeans Porque É, não Eu só Ela teve depois Que ela apresentou Programas infantis Assim No estilo da Xuxa E de outras E da Eliana Mas ela Ela também teve Um LP lá Com um punhado de musiquinhas Lá Mais pro lado infantil Eu sinceramente Que fez sucesso mesmo É voo de táxi Voo de táxi Ela teve inclusive Um período Que ela ficou assim Diz que ficava chateada Porque as pessoas Só identificavam ela Com a música Não Ah, você do táxi Imagina Então Olha Eu cresci Mas assim Eu não sou tipo Da época da gravação Eu cresci Minha mãe ouve Meus pais ouviam E eu Minha mãe sempre falava É Angélica Mas eu queria Eu tinha uma curiosidade De ouvir ela cantando Voo de táxi agora Porque a voz dela Gente, você olha pra Angélica E escuta Voo de táxi Tem uma voz infantil É verdade Você fala Gente, mas espera Não tá dando Alguma coisa errada aqui É, então E aí eu queria ouvir agora Pra ver se pelo menos Lembra ou parece Porque às vezes Tem pessoas que Conversa e canta E é a mesma coisa Mas tem gente que não Que conversa Quando vai cantar Uma coisa bem mais Diferente Então eu queria Escutar Voo de táxi agora Eu sugeri pra ela Já pensou Pois é Deve mandar aqui pra ela No Instagram Isso Vamos lá O que que é o próximo? Então O que que eu Não sei O nosso apresentador Aqui o William Bonner William Bonner Isso Tem um clique especial Eu trouxe um clique especial Porque é muito difícil Ver uma foto aí Atualizada do William Mas essa é especial Ele e a sua esposa Natasha Dantas Ela que é fisioterapeuta Postaram aí Na verdade foi até ela Que postou uma fotinha Dele aí E a legenda é Meu lar É muito bom Ver eles felizes Assim né A gente que era Acostumada muito William e Fátima William e Fátima Até que Separaram Aí as pessoas Nossa Nossa Não acredito né Só que hoje a gente Já entende Já vê a Fátima Também como outra Gente eu não sei vocês Mas eu vi a Fátima Muito assim Recatada né Tipo parecia que Ela era daquele jeito Por conta do William E agora a gente assistindo ela No encontro Ou vendo as postagens dela A gente vê que é uma Fátima mais solta Não sei se ela já era assim Antes né Até porque Nas redes sociais Eu não tinha muito Tipo assim O que eu tinha era Orkut na época Certo E não tinha tantas coisas Eu não seguia muito famosos A gente não tinha tanto acesso Mas provavelmente O fato de Ela ancorava um jornal Então eu tinha que É a gente tem aquela visão Aquela identidade criada ali Da pessoa mais séria Mais formal E ela foi pra um programa De entretenimento É verdade O que na época Causou aquele rebuliço Como a Fátima Com essa identidade Tão séria do jornalismo Isso ia fazer alguma coisa Do principal jornal Da emissora Do horário nobre Vai pro entretenimento É verdade E ela conquistou Pois é E é legal você contando isso Porque eu lembro também Que ela foi pra ser comentarista Uma vez de um carnaval Não era uma época de carnaval Ela ficou com um bichinho De um cabelão Todo mundo fala Gente mas a Fátima Então assim Ela foi conquistando Não deixando de tipo assim É agradar quem gostava Ela no jornalismo Não Acho que quem gostava de Fátima Gosta até hoje Seja no jornalismo Ou no entretenimento Foi descaracterizando É mas foi deixando Aquela identidade formal E foi mais soltando lá Pro carnaval E pro encontro E eu acho que o encontro Hoje Se eu não me engano Que agora a audiência Da Globo Acho que caiu bastante Comparando com As outras programações De antigamente Que tudo vai mudando Vai modernizando O pessoal está mais no stream Pois é Aliás Você falou Deixa eu cortar um pouquinho O assunto aqui Você falou do HBO Max Está estreando hoje No Brasil Pois é Está estreando hoje É um novo canal de streaming E olha Vem com um pacotaço Pois é E ela já está É um novo momento Ela disse que não começa Hoje junto Mas que está vindo aí Logo logo Tem mais informação aí Mais notícias Tem mais uma E essa é uma fofura Gente Débora Seco Contracenou na semana passada Pela primeira vez Com a sua filhinha Maria Flor É filha dela É de cinco aninhos Que legal Pois é De cinco aninhos Em Salve-se Quem Puder Que é a novela da sete Se eu não me engano Que está passando aí Agora E gente Pensa no orgulho Dessa mãe Eu lembro de Débora Eu sei que ela fez Algumas outras coisas Que eu não lembro Eu lembro dela De laços de família Ela fez bem mais novinha Participou de muitas Outras coisas E hoje Ela tem Maria Flor De cinco anos Filha única Que estava contracionando Mas gente Se vocês veem o videozinho Se vocês tiver oportunidade Depois Pesquisam aí Acho que não sei No YouTube Ou no site do G Show Tem o videozinho Só da hora que ela fala Parece que a menina Nasceu pra isso Que legal Eu não sei quanto tempo Eu não sei quanto tempo Eu fico imaginando Tem essa curiosidade Eles treinam Ou sei lá Ensino Ensaios Pra ela poder Eu sei que a gente Tem que ensaiar Tem que decorar As falas E tudo mais Só que gente É uma criança De cinco anos Que nunca apareceu Na TV Que nunca fez Esse tipo de trabalho Porque querendo ou não Já é um trabalho Verdade E aí A mãe Que cresceu Nesse ramo E vem a filha Ai que orgulho E uma filha tão esperada Porque quando ela fala Sobre família É verdade A Maria Flor É a realização Da vida dela Que legal Isso é muito legal Porque ela Ela se dedicou muito A carreira E chegou o momento Que ela falou Não vou parar Vou ter minha família É pelo menos O que ela fala E quem acompanha A carreira dela Percebe Ela trabalhou Contracenou E ela falou Não agora é minha família Agora eu quero ter minha filha E teve a filha E tem se dedicado Bastante à família E agora vê Essa criança Junto com ela Na mesma área É um presentão Show de bola Um presente Mais alguma coisa Mari? Por hoje é só Só mais frio Só mais frio Amanhã vai estar mais frio Amanhã novos looks Amanhã tem outro Chapeuzinho de catálogo Então eu não sei Se eu vou vir amanhã Ou toca De verdade Eu vou ver O que eu ainda tenho Do frio de dois mil e um Lá no fundão Não tem o que você enrola Prometo amanhã Tá de blazer de lã Do frio de dois mil Vamos ver Essa última chance Pela temperatura É amanhã Ou amanhã Ontem conversando com a Mari Ela falou assim Ainda bem que você tem Bastante roupa de inverno Aí né Eu falei É mas tudo pro inverno Daí né E não pro inverno Daí Valeu gente Valeu Tchauzão Obrigada Até amanhã Tchau tchau Até A casa é sua Apoio Oral Únique Por você sempre o melhor A casa é sua A casa é sua Do ITVC A casa é sua A casa é sua